Música Olá, oi, muito bom dia pra você que tá aí do outro lado acompanhando mais esta edição do nosso programa da comunidade Obrigada Cris Loureiro, eu não começo o programa da comunidade Cris, aqui Cris, corta Cris Eu não começo o programa da comunidade sem beijos de Cris Loureiro O Cris tem que falar pra mim assim, boa sorte, bom programa, porque senão a gente começa menos chateado Estou ouvindo alto e claro, Ivan Nascimento, nosso diretor que fala comigo neste momento E me pergunte se eu estou ouvindo ele por meio deste ponto, que está aqui na minha mão, ó Calma Maria do Bairro É isso que a gente conversa com esse programa de hoje Bom dia Ricardinho que tá me mandando dar a ter calma, Maria do Bairro, nesse dia, né? Bom dia Ricardinho, bom dia todo mundo da produção Liga pra gente, 3307-3951, 3307-3952 Que a gente tá aqui esperando pela sua ligação Manda seu vídeo, sua reclamação pelo nosso WhatsApp 99327-6649 Que a gente tá esperando também pelo seu vídeo, pela sua foto Pra gente manter esse contato direto de todos os dias 10 horas e 58 minutos Tá pensando que a polícia dá folga? Dá não! A Secretaria de Segurança Pública deflagrou na manhã de hoje a operação Treme Terra E a polícia fez tremer as etapas do conjunto habitacional Viver Melhor No combate ao tráfico de drogas Quem acompanhou tudo e traz os detalhes? Bruno Fonseca Olá Márcia, é isso mesmo Falamos aqui direto do Viver Melhor No Santa Teovina, na zona norte de Manaus Onde a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas Deflagrou desde as primeiras horas do dia Dessa quarta-feira A operação Treme Terra Que tem como objetivo aí Mandados de busca e apreensão contra o tráfico de drogas Participam dessa operação, Márcia A Polícia Civil, a Polícia Militar, Força Tática, ROCAM, Canil, Batalhão Ambiental Onde tem aí, né, todo esse ajuntamento aqui Pra tirar realmente o tráfico de drogas aqui na área Que a gente sabe que é muito grande A gente vê aqui, né, várias viaturas da ROCAM Aqui realmente a polícia está trabalhando pra tirar aí o tráfico de drogas Aqui dessa área que a gente sabe, Márcia Que muitas casas aqui são tomadas pra se tornar laboratórios, né, aí pra confecção das drogas A gente conversou ainda há pouco com o diretor do DPM, Alessandro Albino E falou um pouco mais da operação Nós vamos passar o dia aqui cumprindo mandados de busca e apreensão Algumas prisões Verificando algumas outras infrações que ocorrem aqui nessa área Ao todo são mais de 400 policiais empregados aqui Só da Polícia Civil, em torno de 180 policiais empregados aqui hoje E nós não temos hora pra terminar e nem data pra terminar essa operação A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas deve divulgar até o fim do dia Todo o resultado da Operação Treme Terra Bruno Fonseca, para agora Muito obrigada, Bruno Fonseca Que a produção já atualiza que duas pessoas foram presas até agora Mas muito mais gente pode ser presa até o fim do dia Essa operação Treme Terra do Viver Melhor Viver Melhor, como todo mundo sabe Ele tá agrupando, recebendo as pessoas Que foram retiradas das margens dos igarapés Que entrecortavam a cidade E nessas margens dos igarapés Já havia a presença muito marcante do tráfico de drogas O que é comum em crescimento desordenado Essas invasões que acontecem, infelizmente Nós sabemos que tem muitos pais de família Tem muitas pessoas que querem realmente um local Pra criar seus filhos com decência, com honestidade Mas é também ali naquelas invasões Onde não tem policiamento Não tem iluminação Não tem controle e ordem pelas viaturas da polícia Pela polícia, é que o tráfico de drogas Acaba se instalando e se estabelecendo E nessas antigas invasões Onde as pessoas saíram pra ser relocadas Nos condomínios residenciais Viver melhor É que se tirou todas essas pessoas Que queriam o bem, a decência, as famílias Mas com elas foram também os traficantes O tráfico de drogas foi junto E é isso que a gente vê Essas pessoas que tem o mal dentro de si Tentando tomar espaço E tomar apartamentos de famílias E a polícia tá lá pra dizer Quem manda aqui é a polícia Quem manda aqui é o poder público Quem manda aqui é o Estado E vai ficar durante todo o dia Aperreando o juízo de quem é traficante Quem comanda o tráfico de drogas Porque quem manda tem que ser a polícia Olha, ontem nós trouxemos aqui no nosso programa Os familiares do Rainer Vinícius da Silva Gonçalves De 15 anos Seguem nas buscas pelo menino Pelo rapaz Ele desapareceu no último dia 16 Quando saiu de casa Pra correr no calçadão da Ponta Negra A mãe dele tá pedindo Pelo amor de Deus Que quem tiver notícias dele Que entre em contato A dona Maria Antônia Ela disse pra produção Que chegou a ligar pro telefone dele Do Rainer E uma mulher com sotaque castelhano Acabou atendendo E disse que ele teria se afogado no Rio Negro Corpo de bombeiros Ninguém até o momento confirmou essa informação Ninguém tem conhecimento sobre esse caso E muito menos se houve essa busca Pelo corpo do Rainer Ou pelo Rainer Pelo próprio Rainer Então ele segue desaparecido E quem tiver informações Desse rapaz Que você tá vendo as imagens agora Entre em contato pelo telefone 984-58-5374 A produção tá me trazendo informação agora Que a gente vai tentar entrar em contato Com a dona Antônia Por telefone Pra entender Se ele tinha motivos pra sumir Pra poder sair de casa Porque até o momento O caso tá sendo tratado Como um desaparecimento E não como uma fuga A gente vai tentar entrar em contato com a mãe Pra saber como é que era o comportamento dele em casa Se de repente eles tinham alguma desavença Ou se o Rainer tinha algum desentendimento com a família Pra entender Por que que o Rainer não apareceu até agora E realmente saber Se o pior pode ter acontecido com o Rainer Porque infelizmente Não explica um rapaz de 15 anos Que vive bem com a família Se esse for o caso Ter desaparecido no dia 16 E até a presente data Dia 26 de dezembro Simplesmente não apareceu E ninguém deu notícias do Rainer Nem amigos Nem colegas de escola Nada Ninguém deu notícias do Rainer Até agora Tenta entrar em contato então Produção com a mãe dele Com a dona Maria Antônia E daqui a pouco a gente volta a falar Sobre esse caso Olha esse vídeo Que eu vou trazer pra você agora Nós já falamos aqui Do chupa cabra O chupa cabra É aquele dispositivo Que fica com o ladrão Do lado Do carro Quando a pessoa vai lá Trancar o carro E com esse dispositivo Ele acaba anulando A operação de trancar o carro Pelo controle da chave Agora Olha esse caso aqui A gente vai trazer a imagem pra você De um assalto De um furto Ou melhor Dentro de um estacionamento Que supostamente é de um supermercado De um centro de vendas A gente está trazendo esse vídeo Que circulou aí pelo WhatsApp Só pra trazer o alerta A gente está vendo Que a pessoa tenta Arromba O vidro do carro De uma picape Mas antes disso Olhou lá dentro Pra saber Olha só a facilidade Olha a facilidade Porque ele desmonta O vidro da picape E leva as bolsas Que estavam Dentro do carro Por que a gente está trazendo Esse alerta pra você? Você vê que na picape Não tem A mala Não tem a mala Não, não está sem vidro Está com vidro Ele vai lá e desmonta o vidro Olha ali É um vidro Preste atenção aí Preste atenção Mas ele está É um vidro com insufilme E por causa do insufilme Ele acaba tendo Aquela aderência maior Olha aí Olha aí Ele puxa o vidro É um vidro com insufilme Por causa do insufilme A gente sabe Quando o vidro é quebrado Ele acaba ficando grudado Na película E ele não é rompido Com muita facilidade E aí Ele olha lá dentro Primeiro Pra saber se tem Bolsa lá dentro Se tem mala E gente Isso já foi Foi avisado Exaustivamente A gente sabe Que as pessoas Estão indo muito ao shopping Nesse período do ano Pra fazer compras natalinas E aí Pra poder desafogar As mãos Acaba correndo rapidinho No carro Joga mesmo No bolso No banco da frente Ou no banco de trás Não tem o cuidado Não tem o cuidado De colocar na mala Do carro Pra poder esconder Dos ladrões Em potencial E a gente vê Que nós estamos falando De uma picape Essa picape Ainda tem a vantagem De ter uma cobertura Atrás Podia ter colocado A bolsa nessa cobertura E tirava a atenção Do ladrão Mas a comodidade De sair rapidinho E voltar pra cá Pra dentro do carro Acabou fazendo Que as pessoas Deixassem a bolsa Lá atrás E gente Só pra você ter uma ideia Ele para o carro do lado Pra poder esconder Minimizar ali A visão do assalto Olha o momento Que ele desmonta ali O vidro Ele tira o vidro Do lugar Puxa o vidro E a gente vê Que ele acabou Roubando Mais uma vez Esse veículo Então é imprecidível Por dois motivos Primeiro Pela segurança da pessoa Porque As leis de trânsito Ainda dizem Que você não pode Carregar objetos No banco de trás Porque num eventual Acidente O objeto espalha E acaba Batendo em você Acaba machucando Mais ainda E segundo Por causa dos assaltantes A gente está vendo aí Que esse indivíduo Rouba esse carro Desmontou o vidro Podia ter quebrado O vidro também Mas a gente vê Que esse vidro aí Já se perdeu Não tem mais como Botar esse vidro no lugar E rouba as bolsas de trás Então vamos tomar esse cuidado Nada de deixar Olha quem fala Aí volta aqui pra mim Que eu já tive um carro roubado Eu aprendi da pior forma Deixei um computador Meu atrás Pra sair pra almoçar Eu fiquei meia hora Dentro do restaurante Acho que menos até Foi muito rápido Fiquei dentro Do restaurante O carro Eu parei quase na frente Da porta do restaurante Quando eu saí Já tinham roubado o carro Quebraram o vidro E levaram o computador Então eles são muito rápidos O Ivan está me dizendo Que dentro de um shopping Da cidade Não vou dizer qual é o shopping O carro dele também Foi assaltado Dentro de um shopping Entraram Eles conseguiram Abrir o carro do Ivan Pelo porta-malas Baixaram Recolheram o banco Pra frente Que dá pra fazer isso A gente sabe E entraram no carro E levaram tudo Só que antes deles Correrem o risco De abrir o carro De arrombar o carro Eles olham pra ver Se tem dentro E o Ivan tinha deixado A bolsa dele Dentro do carro Então não deixem Nada de bolsa Pacotes Nada Coloca tudo na mala Que é muito melhor E você não perde Não perde tempo Porque esse aperreio De perder seus bens E ainda ter que mandar Consertar o carro 11 horas e 7 minutos Ainda mais Redobra ainda o cuidado Porque é período de compra De fim de ano Já acabou a época do Natal Mas tem gente Com sacola no carro Pra trocar os presentes Então redobrem esse cuidado Coloca na mala do veículo Que é muito melhor Muda essa música aí Ricardo Porque a notícia agora É séria Notícia de polícia Um homem foi encontrado Assassinado No ramal do Pau Rosa Provavelmente Uma briga de bar Tenha sido motivo No ramal do Pau Rosa Bruno Fonseca Traz os detalhes A família foi avisada Era conhecido como caseiro Ele fazia trabalhos Limpando terrenos Limpando terrenos E também costumava beber Incidente de sequestros Cuida do caso Bruno Fonseca Eu não posso dizer Estou falando todo e qualquer tipo De bebida alcoólica Então a bebida Ela traz aquela tranquilidade A pessoa fica mais bonitinha Mais calminha Fica risonha Mas em excesso Pode acabar em morte Porque tem gente Que infelizmente Fica Tem gente que infelizmente Fica mais valente Fica mais corajoso Quer brigar Acha que é o super homem Quando não é super homem Coisa nenhuma Acha que é o cara forte Quando não é coisa nenhuma Cria uma coragem Que não tem Inclusive coragem extra Que faz com que essa pessoa Ou qualquer outra pessoa Que tenha ingerido Bebida alcoólica Vá para o volante De um carro Achando que dá conta Do recado E não dá Então a bebida alcoólica Ela causa tudo isso Ela tira a tua atenção Tira teu foco Tira tua concentração Faz com que você pense Que você é capaz Sem ser 11 horas e 11 minutos Vamos para atender Um telespectador Que está na linha Do programa da comunidade Essa ligação Vem lá do Parque Mauá E você sabe Quando você liga Eu paro o que estou fazendo E do que estou falando Para atender você Alô telespectador Bom dia Márcia Bom dia Tudo bem? Tudo bem Márcia Como é que foi o Natal aí? O Natal foi bom Mas aqui da Da rua Primeiro de Baio Nossa subida Nossa rua foi péssima Porque continua O mês do Amazão A gente passa pela lama Tudo alazado A gente já reivindicou O prefeito Ele não fez nada E até agora Ficou pior a rua Da nossa rua Da que essa chuva agora Eu vou lhe pedir Eu vou lhe pedir Para que o senhor Faça uma foto Fotos Ou até mesmo Um vídeo da rua Reclamando aí Mandar para o nosso WhatsApp O telefone está aí na tela Que a gente vai programar Para mandar uma equipe aí Tá bom? Como é seu nome? Muito bem Muito obrigado Imagina Imagina a gente está aqui É para servir vocês Como é seu nome? Oi Erickson Erickson Obrigada pela ligação Erickson Olha só São 11h12 Eu fico aqui até 12h30 Faz agora essa imagem Vai lá rapidinho Filma a rua Para a gente poder ter uma noção Que a gente já mostra agora Aqui no programa Você mandar agora Para o nosso WhatsApp Que está aí na tela O 9932766649 A gente já mostra hoje Mas ainda assim A equipe vai aí Na tua casa Tá bom Erickson? Ok, muito obrigado Eu vou mandar agora Para informar agora Que está chovendo aqui Para você ver como é que está a situação Isso Isso é que é bom com a chuva Que a gente vê Como é que a situação fica Na hora da chuva Produção Pega a ligação do Erickson Já fica atento aí No nosso telefone No nosso WhatsApp Para pegar as imagens Que ele vai mandar agora Agora Então faz logo aí Isso Fica atento aí Pega as fotos Pega o vídeo Pega tudo 11h12 Mas não é só lá No Parque Mauá Que o problema está causando Dor de cabeça Para os moradores E para o Erickson E para a família dele Não A gente vai lá Para a Compensa Na Zona Oeste Da capital Lá os moradores Também reclamam De um beco Que fica Nas proximidades De um igarapé E está chovendo No Parque Mauá E quando chove Lá na Zona Oeste Também tem problema Lá Porque a água Transborda Vamos acompanhar Porque quem foi lá Foi o Vanderlei Modesto O homem do sapato azul E é ele que traz para a gente A Compensa A água sobe por cima Pode ver aqui Esse monte de pau Que você está vendo Aqui foi tirado Tudo dentro desse igarapé Esses paus aqui Foram retirados De dentro do igarapé Já é o entulho E aqui Vamos lá Lucilene Olha só Para as pessoas passarem Por aqui Tem que improvisar Colocar tijolo Pedra E aqui Nas imagens do Vinícius Você pode ver Por onde passa A água É uma verdadeira Cachoeira É uma verdadeira cachoeira Que passa embaixo Dessa casa A sua situação Também aqui não é fácil Como é o seu nome? É a Parecida E a gente também fica assim Olha Ontem foi tirado Esse entulho Que nós tiramos Nós tivemos que tirar Porque não apareceu Ninguém Para fazer esse serviço Que tem Acho que é a nossa prefeitura Nosso governante Não estão aqui Para nos ver isso Pelo menos aqui A primeira casa Que é alagada É a minha Que é a mais baixa E eu tenho criança Esse é o meu medo Por causa Que isso Além disso Eu tenho uma criança Especial também Aí tudo isso Prejudica O dor Que a gente A gente sente Entendeu? Tudo isso Você quer alagar tudo Olha gente A chuva Começa a cair A chuva Está começando a cair A gente vai continuar Aqui no Beco 770 Olha aí Esse garapé Ele Quando chove Ele transborda E alaga tudo Aqui Aqui nessa instância Fica tudo alagado Aqui do lado direito Do lado esquerdo São casas Que ficam totalmente alagadas A gente percebe Que a rede de esgoto Está comprometida E o pessoal Improvisa a ponte Para Ver se a situação Melhora Senhora A situação de vocês Aqui não é fácil Quando chove Olha a nossa situação Olha onde é que As crianças brincam Ainda bem que tem Esse pato Eu sempre brinco aqui Mas olha aí Como você está vendo Eu posso entrar aqui? Pode sim Vamos entrar aqui Para mostrar Como é que fica A situação aqui Olha só A gente pode observar Aqui Tudo isso aqui é alaga É Verdade Minha casa alagava aqui Tudo Aí eu como Deus é maravilhoso Temos que fazer A casa mais alta Mais alta Vamos continuar aqui Olha as crianças aqui Não tem onde brincar gente Vamos continuar Olha aqui Cidadão Como é que está a situação aí? A situação é Você está fazendo a limpeza É Olha o jeito Eu estou fazendo a limpeza Aqui do hip hop Aqui Está todo sujo É teu nome? Meu nome é Guinaldo Guinaldo Há quanto tempo Você trabalha assim? Eu já estava Estou com 20 anos já 20 anos trabalhando Tirando lixo do carapé? É Ali embaixo daquela ponte Improvisada O lixo está tomando conta Isso aí Impede a passagem da água Vamos continuar aqui Onde tem Outras pessoas aqui Tem que ser de bota Tem que ser o que? Tem que usar de bota Passar de bota Senão não anda não Tem que andar de bota Senão aqui não anda não Tem que ser de bota E a chuva está começando a cair Conversar aqui com uma criançada Que não tem onde brincar Quer dizer que o espaço Que vocês vão brincar É esse aqui É É esse espaço aqui Que nós temos para brincar O goto atrapalha aí Nós brincar E nós E ficar pulando assim Pula na água Não Nós pulamos Daqui para Pula daqui para o outro lado É Não tem medo da enxurrada levar não? Não Vamos continuar aqui gente Olha só As famílias estão saindo aqui Para falar ao programa agora A situação é difícil Como é o seu nome? Maria de Nazarema Eu não moro aqui Eu moro lá do outro lado Quantos anos a senhora tem? A laga 65 O que a senhora acha dessa situação aí? Muito triste Como eu estou dizendo para eles aqui Muito triste Eu acho que a laga tudo aqui Essas crianças É nós mesmos Quando andamos aqui É tudo no fundo Qual é o seu nome? Amélia Amélia? Quantos anos? 52 Amélia Tua casa eu estou vendo que a laga Nós já fizemos até um buraco aí Para poder passar água Porque está sem condições aqui Na nossa rua E você, qual é o seu nome? Cleice 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 Quer dizer que choveu Choveu a laga Ninguém sai Cleice Quer dizer que quando chove aqui Ninguém sai Ninguém sai Ninguém sai E o perigo da casa inundada? Muito A gente continua andando com a Lucilene Que é Quem pediu essa reportagem E aqui olha Olha só um monte de criança Que fica tudo aqui nesse espaço Para brincar Qual é o seu nome? Maria Barros Maria Barros Como é a situação de vocês aqui? Esse hip hop aqui Já foi feito alguma vez? Já Já foi feito Há muitos anos atrás Só que ele era bem fundo Mas como o povo Joga o lixo De toda a parte Que vem daí de cima Aí vai acumulando E a terra foi subindo Foi subindo Foi subindo E ele hoje em dia Já faz uns 10 anos Que ele vem alagando as casas Uns 10 anos A capinação E ninguém vem aqui Desobstruir o esgoto? Não Desobstruir o esgoto Nunca ninguém vem Só quando vem É só fazer alguma limpeza Às vezes Mas a maioria daqui Só no tempo da política Só no tempo da política Que ele passa por aqui Prometendo Mas fazer, executar Nunca ninguém executou nada Vai tudo aqui por fundo Se vocês aguardarem aqui Mais um pouquinho Vocês vão ver Que essa chuva Vai alagar Ainda agora choveu Eu tirei uma solta aqui Mas só quando estava chovendo muito Não consegui tirar direito Vai essa igreja Vai essas casas Tudo por fundo Tudo, tudo Essa casa aí já foi Subiu não sei quantas vezes O piso Essa da vizinha aqui Já subiu o piso Já vai pro fundo Essa minha aqui Eu já subi o piso Ela só não vai pro fundo Por causa dessa parte aí Que tem Mas a água daqui em cima Onde ela Alaga Alaga Com imagens de Vinícius Modesto O reportagem de Vanderlei Modesto Homem do sapato azul Diretamente do Beco 7 de setembro Do Bairro da Compensa Próximo ao Prato Cidadão Para o programa Agora É você Musa inspiradora Da TV Amazonense Todo mundo riu Gente O que é isso Vanderei Mentiroso Eu tenho que concordar Até com o Ricardo Que eu não sou nada De musa inspiradora Que nada Gente olha só Vanderei faz uma brincadeirinha Pra tentar amenizar Um pouco o sofrimento Que você sabe Quando a gente apresenta Do programa A gente apresenta Falando de coisa séria De vez em quando A gente dá uma amenizada Porque viver a vida Desse jeito Só na lamentação Também A gente não consegue Viver bem Porque todo dia Tem uma reclamação E tem uma coisa errada Acontecer na nossa vida Mas isso aqui É um absurdo Que vida é essa? Que vida é essa? Uma vida Cheia de esgoto Infelizmente Que a gente vê A criançada Num sofrimento Danado E um monte de esgoto Isso aqui é o esgoto O céu aberto Você vê os canos Ali ó Os canos das casas Todos ali Desaguando o esgoto Aí nesse garapé A gente manteve contato Com a Secretaria Municipal De Infraestrutura E a SEMINF informou Que vai enviar Uma equipe ao local Hoje Para poder verificar Essa situação Tem que se questionar Também junto A Secretaria de Infraestrutura Porque eu tenho a impressão Que essas pessoas Que moram Às margens desse garapé Estão no programa social De recolocação De tirar essas pessoas Daí das margens Para poder ir Também para o viver melhor E tem que fazer Uma drenagem Desse garapé Na realidade Ninguém tem que morar Nesse garapé Ninguém tem que morar Às margens de garapé Mas a pessoa tem que morar Longe de garapé Porque o igarapé Infelizmente Nessas características Completamente poluído Servindo de receptor de esgoto Não é saudável Para ninguém Então eu tenho a impressão Que essas famílias Elas podem estar ali Já qualificadas Para serem retiradas Desses garapés Das margens desses garapés Agora enquanto isso Não acontece O problema delas Tem que ser resolvido E a SEMINF Precisa fazer um trabalho Para poder botar O igarapé Mais profundo Porque segundo os moradores Dessas laterais Esse garapé Ele era mais fundo Só que ele agora Está transbordando Com a primeira chuva Que dá E a gente está vendo Que nesse pouco tempo Que o Wanderlei Modesto estava no local A gente já viu O garapé Já cheio Então dali Para transbordar Por causa dessa sujeirada Toda É muito rápido Então a gente Conta com a SEMINF Para poder ir lá E moradores Atenção moradores Se de repente Eles não forem Hoje lá Reclama para a gente Que a gente pede Para o Wanderlei Lá de novo Quero só reiterar Aqui rapidamente Erickson lá Do Parque Mauá Estou aguardando os vídeos A gente acabou de receber A ligação do telespectador Inclusive você que está aí Pode ligar também Para a gente E o Erickson estava reclamando Que a rua está Em tal Uma barbaridade Está no barro Inclusive está chovendo Agora lá no Parque Mauá E a gente está esperando Os vídeos Viu Erickson Estou avisando aqui Que eu não estou esquecida não São 11 horas e 22 minutos Vambora você que está aí Do outro lado Acompanhando o programa Liga para a gente 3307-3951 3307-3952 Nosso WhatsApp também Está esperando Pelas fotos e vídeos Do Erickson Mas pelas suas também 993-27-6649 Se você está aí Nesse tempo chuvoso Ou está chovendo Já aí na sua casa E você quer fazer os vídeos Da rua ou do problema Manda para a gente Que a gente está ligado Com você Olha a última notícia Que a gente acaba de receber Segundo informações De um telespectador Que enviou imagens Para a gente Pelo nosso WhatsApp Três casas Desabaram Nas proximidades Do local Onde aconteceu O incêndio No Educandos Na segunda-feira passada Você está acompanhando As imagens Do momento Em que essas casas Ali acabaram Caindo Olha ali As três casas É uma área De palafita ainda A gente não sabe Como é que está A situação Dessas casas Por causa Do que aconteceu Ali na área De Educandos Onde o incêndio Destruiu Com cerca de 500 casas 600 famílias Ficaram desabrigadas Estão abrigadas Hoje em locais Cedidos por instituições E pela igreja E a gente está Acompanhando as imagens Do momento As imagens Das casas Já desmoronadas Você está vendo Como tem roupa Estendida São casas Habitadas A gente está vendo Que tem roupa Estendida Que tem gente Andando ali Pelas casas Mas as casas Ficaram Não tem mais condições De morar Você está vendo A imagem Elas desmoronaram É importante Manter contato Com a defesa civil Para saber a situação Não só dessas casas Mas das outras Porque a gente está vendo Que tem muita casa Ao redor Até o Carlinhos Está me ajudando aqui Ver a casa das outras Das outras pessoas Também Para que ninguém Sofra ainda Com o que sobrou Desse incêndio Que deixou tanta gente Sem ter onde morar Não tem condições Dessas pessoas Continuarem morando A isso Não tem condição nenhuma São casas Sem infraestrutura Sem rua Não tem esgoto O pessoal vive De qualquer jeito Isso não é dignidade Essas pessoas Precisam ser realocadas Em locais dignos Tem que ser realocadas Em locais Que tenha saneamento básico Que tenha uma casa De concreto Para podermas morarem Com dignidade Com decência Com higiene Essas pessoas Não podem continuar Morando em palafitas Estamos no século 21 Isso não é admissível Porque como você viu Três casas desmoronaram Para que essas outras Caiam também É muito rápido A gente está falando de madeira A gente está falando de madeira Essa madeira aí Dobra rapidinho Quebra rapidinho Então a gente não pode Ficar contando Com a sorte Para manter essas pessoas Com a integridade física Emocional Intactas Não fica Ninguém que mora Ninguém que mora Num lugar como esse Fica bem Não dá Então a gente precisa Cuidar dessas pessoas E é imprecisivo Que o poder público Olhe para essas pessoas E quando eu falo Do poder público Eu estou falando Dessas pessoas Que pagam impostos E se existe um poder público Se existe um Estado Democrático De direito Ele só se mantém Pelo pagamento De impostos 11 horas e 25 minutos Por falar em pagamento De impostos As pessoas também Só se mantém Com o pagamento Dos seus direitos Trabalhistas Vamos voltar A famigerada história Dos rodoviários Porque pelo menos Quatro empresas Ainda não pagaram O décimo terceiro Os seus funcionários O Sinetran informou Que tem até hoje Às três horas da tarde Segundo o acordo Firmado Com os rodoviários Para pagar O décimo terceiro Quem vai trazer Outras informações Para a gente É o Bruno Fonseca Bruno Olá Márcia É isso mesmo Trabalhadores de quatro Empresas do transporte Público de Manaus Ainda não receberam O décimo terceiro salário Nós estamos aqui Na Global Green Uma dessas empresas É a Global Green As outras são A Vega E é o Catur Grupo proprietário Pelo menos De duas empresas Eles não conseguiram As empresas O Sinetran Informou Márcia Que eles não conseguiram Depositar A quantia Referente Ao décimo terceiro salário Por conta do expediente Bancário Reduzido No feriado Natalino Em nota O Sinetran Informou Márcia Que as empresas Se comprometeram Em realizar o depósito Até hoje As três da tarde A gente sabe Após os motoristas E cobradores Paralisarem 100% da frota Do transporte coletivo Da capital Na última sexta-feira Por conta Do não pagamento Do décimo terceiro E também do vale Adiantamento A prefeitura anunciou Que iria disponibilizar Para as empresas O valor necessário Ao pagamento Do décimo terceiro Da categoria Com a medida Dos rodoviários Finalizarem E a paralisação Os cofres públicos Eles terão que ser Restituídos Pelo Sinetran Mas o prazo Para a medida Ainda não foi tomado Então a gente tem aí Até três da tarde Para saber Se os rodoviários Foram pagos Ou não Pelas empresas Do transporte Coletivo de Manaus São quatro E aí Eles estão na espera Viu Márcia Eu volto com você No estúdio Muito obrigada Bruno Fonseca São 11 horas e 27 minutos Bruno que chega aqui Às seis da manhã Para poder fazer Essa Passar essa Vistoria Faz essa auditoria Essa fiscalização Na cidade Para poder trazer As informações Para a gente Quando o Bruno Gravou ali Essas informações Para que a gente Possa esclarecer Aqui para todo mundo Como é que está a situação Dos rodoviários Nesse fim de ano Ele deu a notícia De que quatro empresas Não haviam pago ainda O décimo terceiro Dos funcionários Nós recebemos Algumas informações Nesse meio tempo Nesse momento Acabamos de receber Segundo o Sinetran Três empresas Já pagaram Os funcionários Fica faltando Uma única empresa Que ainda não depositou O décimo terceiro Na conta dos rodoviários Que é a empresa Vegas E aí eu quero contato Com gentileza Eu quero pedir Que os motoristas E cobradores Que são os caras Que aguentam Esse sol E essa chuva E trabalhar Nessas condições Nessa tensão De ficar o tempo todo Paralisando Correndo risco De ser agredido Pela população Porque nem todo mundo Você que é motorista Você que é motorista Eu quero falar contigo Agora Liga pra mim Que eu quero saber Se você recebeu Seu décimo terceiro Porque hoje É dia 26 de dezembro E você precisa receber Seu décimo terceiro Pra poder fazer uma ceia Pelo menos de Réveillon Porque de Natal Já passou Já não conseguiu Fazer uma ceia boa 11h28 Para Márcio O que tá fazendo Vamos conversar Com o telespectador Que tá na linha Do programa Da comunidade E quando você liga Eu paro O que eu tô fazendo Pra conversar com você Alô Melhor retorno pra mim Ricardo Tá começando a chover Olá Alô Alô Tudo bem por aí Não Não tá bem O que que tá acontecendo Qual é o teu bairro? Bairro da Paz Bairro da Paz Qual é a rua ali Que você mora? Qual é a rua que você mora? Dois Rua dois Do bairro da Paz Eu vou pedir pra você Fazer a mesma coisa Que o Erikson Lá do Parque Mauá Faz o vídeo Produção Pega a ligação dela Aí rapidinho Que tá ruim Porque tá chovendo A gente sabe Que começa a ficar ruim A ligação Pra fazer o vídeo Aí da rua dois Do bairro da Paz Faz o vídeo Faz a foto E encaminha pra gente Aqui pelo nosso WhatsApp A ligação dela Já tá lá Com a produção Porque eu quero receber Muitas ligações Muitos vídeos hoje E muitas fotos Pra saber o que que tá acontecendo Agora deixa eu trazer um recado Só pra você que tem do outro lado Quando ligar pra cá Baixa o volume do televisor Pra eu poder te ouvir Com bastante clareza Tá bom? 11h30 Vamos para pra Tefé, gente? Lá em Tefé Kedma da Silva De 19 anos Foi assassinada O corpo dela Foi encontrado Dentro da própria casa E haviam marcas De mordida Pelo corpo todo Foi encontrado Na manhã de Natal Quem traz os detalhes Desse caso pra gente É Gabriela Moreno Gabriela Sim, Márcia Jovem De 19 anos Kedma da Silva Foi encontrada morta No próprio quarto Onde morava com a família No município de Tefé O caso aconteceu Nesta terça-feira Segundo a polícia A moça tinha marcas De mordida pelo corpo E foi asfixiada Na delegacia A família informou Que não ouviu gritos Ou qualquer movimentação No quarto da moça E nenhum suspeito Foi identificado Volto com você no estúdio Obrigada, Gabriela Moreno A gente conseguiu falar Com o capitão Que está investigando Esse caso Capitão Ranilton Não é isso o nome dele? Confirma pra mim o nome dele Por favor, diretor Capitão lá do De Tefé Nailton Tá na linha E vai trazer detalhes Eu vou falar aqui com o Rude Corta pra um aqui Por favor Cristiano Loureiro Oi, capitão Ranilton Bom dia Tudo bem? Tudo bem, capitão Nailton Marinho Nailton É Nailton? Nailton Nailton Capitão Nailton Tudo bem? Tudo bem Traz pra mim Quais são as informações Que vocês podem fornecer Sobre esse caso Porque a gente sabe Que nas investigações Algumas informações São sigilosas Pra poder garantir O sucesso das investigações O que aconteceu Afinal de contas Com a Kedma? A Kedma A Kedma estava Anteriormente Com a família Comemorando O Natal Logo no início da noite De meia-noite em diante E segundo Familiares Já Pela manhã Praticamente Já por volta de 5 4, 5 horas da manhã 5 e meia A Kedma Ela desceu Para o seu quarto Estava havendo Uma festinha Entre familiares E amigos No terraço da casa E pela manhã Pelo horário Das 5 horas 5 e meia A Kedma Desceu para o quarto E Não foi mais vista Só foi vista Já por volta Das 8 e meia Da manhã Quando Familiares Foram até o quarto Da mesma E já encontraram Ela naquela situação Jogaram em cima Da cama E Imediatamente Constataram Que ela estava Já sem sinais De paz E imediatamente Acionaram Uma guarnição Da polícia militar Que foi até o local E realmente E realmente Constatou Que a Kedma Já estava Atendida E no local Foi encontrado Próximo ao corpo Bem em cima Do corpo Da Kedma Um fio Cabo de ventilador O próprio ventilador Que ela utilizava Do quarto Que provavelmente Foi usado Para asfixiá-la E logo de momento A família Pessoa tratava Um suicídio E posteriormente Foi constatado Através da perícia Da polícia civil Que foi acionada Inmediatamente No local E posteriormente No hospital Foi constatada A causa morte Asfixia E já Segundo as investigações Já está 6% concluído Que foi Um caso De feminicídio Ocorrido Mediante Uma tentativa De estupro E essa seria Minha próxima pergunta Capitão Então ela não Foi estuprada O agressor Deve ter chegado Deve ter tentado Agredi-la Ou estuprá-la Ela deve ter gritado E ele com medo De que os familiares Ouvissem Acabou Asfixiando ela Pode ter sido isso? Com certeza Segundo informações Obtidas No hospital Regional De Pepe O estupro Não Não teria sido Consumado Provavelmente Em razão De a vítima Ter gritado E o agressor Ter asfixiado E foi encontrado Também Segundo informações Foi encontrado A vítima Com várias Marcas De mordidas Nos seres E em outras Regiões Do corpo E com relação A suspeito Até o presente Momento A polícia Civil ainda não Até mesmo Para não atrapalhar As investigações E creio eu Que a polícia Civil já tenha Algum suspeito E já esteja bem próximo De elucidar o caso Mas por enquanto Ainda não foi divulgado Até mesmo Para não atrapalhar As investigações Capitão Naildo Eu vou só fazer Mais uma pergunta Para liberar o senhor Para seguir Com os trabalhos Em Tefé Ela estava na casa dela Com familiares E amigos Então haviam pessoas Estranhas na casa Então o causador Desse óbito Desse feminicídio Deve ter Ser alguém Que estava Dentro da casa No momento Da comemoração Do Natal É isso? É É uma linha É uma linha De investigação É Prováveis Frequentadores Da casa É Também estão Entre os suspeitos E O local Onde é Situada A casa Da vítima É uma área De periferia E segundo Segundo dados Folhidos Eu também Conheço bem O local É Por trás Da casa Da vítima É Moram É um local É Que é habitado Por muitos Infratores Então Essa é uma linha De investigação Ou teria sido Alguém que estaria Na festa Com a vítima E seus familiares Ou poderia Poderá ter sido Também Um desses Desses Infratores Que residem Ali naquelas Redondezas Até porque Segundo Familiares O quarto A janela Do quarto Estava aberta E a porta As portas De acesso A residência Também Estavam Destrancadas Então Essas duas Minhas Ou foram Presentadoras Da festinha Da Kedman Pessoas Que estariam Com ela Lá No evento Ou podem ser Pessoas Ali Das possibilidades Creio que a polícia Civil não irá demorar Para ele Fiver de casa E Prender O infrator Capitão Muito obrigada Pelo contato Muito obrigada Pela paciência Em falar conosco Nessa manhã De quarta-feira Vou liberar o senhor Agora para continuar Com esse trabalho E colaborando Com a polícia Civil Nessas investigações Fala com a nossa produção 11 horas e 37 minutos Essa era a pergunta Que não queria calar Aqui Quando a gente recebeu Essa notícia Ela estava comemorando O Natal Estava onde? Estava na casa de amigos? Estava na casa de parentes? E aí a gente vê A situação desenrolando Para que a gente acompanhe Esse caso E que provavelmente Pode ter sido um membro Da família Ou alguém que invadiu A casa Quero mandar um alô Especial para todo mundo De Tefé Que está assistindo Aqui o programa Da comunidade A gente chegou hoje Nessa manhã aqui Com essa notícia triste Que a Kedima De 19 anos Foi morta dentro Da própria casa A casa em plena Comemoração do Natal Tentaram estuprar A Kedima Não conseguindo Consumar o estupro Acabaram asfixiando A Kedima Com um fio De ventilador Familiares que encontraram O corpo da Kedima Logo nas primeiras horas De ontem Identificaram ali Pensaram no primeiro momento Gente é um suicídio Ela se matou Só que ela estava Em cima da cama E aí conforme A coisa foi desenrolando Chamaram a polícia Chegou a polícia civil Obviamente Com o carro lá Do sexto instituto médico legal Com o carro da ambulância Para levar a Kedima Para o hospital E aí durante A análise Do corpo da Kedima Verificou-se Que ela havia sido Mordida Eu me lembro Do caso da criança Que nós trouxemos E que foi torturada A mordidas também Eu queria saber O que que passa Na cabeça de um agressor Que morde o corpo De uma pessoa O que que é isso? Vamos sair de ter fé Vamos embora Para Benjamin Constant Olha essa história Que parece cinema Olha essa história O menor de oito anos Foi sequestrado Em Benjamin Constant E o policiamento local Teve que montar Uma verdadeira operação Para resgatar a criança Os sequestradores Pediam o valor De quarenta e cinco mil reais Para poder devolver A criança de oito anos Para a família Quem traz os detalhes É a Gabriela Moreno Fala Gabriela Márcia Um homem foi preso E três menores Apreendidos Envolvidos Neste sequestro Da criança De oito anos O grupo Pegou o menino Na noite Da segunda-feira Véspera de Natal Eles pediram quarenta e cinco mil reais Pelo resgate Que deveria ser entregue Na BR-307 No local A polícia se camuflou E apreendeu Dois menores Que informaram Onde a criança estava E os outros dois compassos Gabriela Moreno Para o programa agora Traz a carta Põe a carta Para mim de novo Rapidamente Se o diretor deixar Coloca aqui para mim a carta Olha só isso Recompensa Sequestrador não sabe nem o que Não tem recompensa Sequestra É valor do resgate Não é recompensa E coloca lá Senhor São bandidos educados Não ofende não São bandidos educados Senhor Seu filho foi sequestrado E o valor da recompensa É quarenta e cinco mil reais Até oito e meia na praça Mandou entregar na praça O dinheiro Olha aí Seu filho foi sequestrado Até as oito e trinta da noite Na praça Me dá o número Me liga né Liga ali Me dá o dinheiro Liga o número No seguinte número Entre em contato No seguinte número Para que você me confirme Se vai pagar ou não Para não perder o meu tempo Abusado Para não perder o meu tempo Quarenta e cinco mil reais Como é que consegue Quarenta e cinco mil reais Numa cidade Benjamin Constant Com banco fechado Porque aqui não tinha banco aberto Claro que no Benjamin Constant Também não tinha Tem cidades do interior Que não tem dinheiro Por mais que a pessoa Tem dinheiro na conta Não tem dinheiro no banco Não tem dinheiro na caixa Dia 24 em Manacapuru Não tinha dinheiro em caixa Não tinha dinheiro No caixa né Então para você sacar Você podia ter Zilhões de reais Na sua conta Se você não tivesse Não tinha dinheiro no caixa Para você sacar o dinheiro Imagina Só foi aparecer dinheiro Lá em Manacapuru O pessoal do carro forte Para poder botar o dinheiro No caixa eletrônico Ou no banco de Manacapuru No dia 25 Imagina em Benjamin Constant Véspera de Natal Quarenta e cinco mil reais Mandido é burro Quando é burro é burro Viu minha gente Como é que o cara não para Para pensar Vem cá De onde é que ele vai tirar Esse dinheiro Só ser A menos que Volta para mim aqui no Tony A menos que O pai tivesse esse dinheiro Em casa Ou a família tivesse Por qualquer outro motivo A menos que E aí pode ter sido Como é que é o nome? Ficha dada? Como é que é o nome que dá? Pode ter sido Um caso dado Aquela dica lá Para poder tirar Esse dinheiro da família E pegar o menino Como é o nome? Fita dada Essa que é a palavra Fita dada Pode ter sido uma fita dada Mas caso contrário O bandido não pensa Se não for isso É muita loucura Pedir que arrume Em Benjamin Constant Véspera Véspera do Natal Quarenta e cinco mil reais Dois menores envolvidos E um maior Gente, o que é isso? Parece coisa de filme Vamos escrever um livro Sobre esse caso Vamos escrever um livro Sobre esse caso Onze horas e quarenta e dois minutos Tem telespectadora Na linha do programa Da comunidade Para tudo E atende a telespectadora Que está ligando para a gente Alô 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 Bom dia, Márcia Tudo bom? Bom dia Está tudo bem por aí? Como é que foi o Natal? O Natal foi bom Não foi muito bom Porque ninguém pode ficar Muito tempo fora Na cidade de casa Devido Assalto Muito assalto que tem Então Então nós estamos Com seis meses Sem luz Qual é o bairro Que a senhora fala? Sem lâmpada lá Qual é o bairro? Qual é o seu bairro? É o bairro de Petrópolis Fala de Petrópolis A telespectadora Qual é a sua rua? Aqui a rua É a 15 de novembro É 15 de novembro Agora é Carlos Figueira Mudou o nome Carlos Figueira Mudou o nome Tem problema Antiga rua 15 de novembro Em Petrópolis A senhora está reclamando De falta de iluminação pública É isso? É E aí por causa disso A violência aumenta? É aumenta É assalto Se a gente coloca a lâmpada Na frente da casa da gente Eles roubam Essas lâmpadas Tem quantas Que já foi roubada Ali na rua É o Aladim É o Aladim Então nós estamos Em iluminação Uma escuridão Nós vamos pra igreja Quando a gente vai te contar É uma luta Porque às vezes A gente chega A 8 e 9 horas Ninguém pode Ficar na frente de casa Tem que ser tudo fechado As portas Pra poder Algum parente Falar com a gente Nós temos que Tem que telefonar Para ter que Nós estamos chegando Agora me diga aqui É muito horrível Me diga aqui Aquela época de antigamente Que a gente sentava na porta Na cadeira de macarrão Com aquela garrafinha de café Batendo papo Morreu Acabou essa época Não existe mais Não existe mais Não existe mais É muito grande Fala com a nossa produção Fala com a nossa produção Que a gente vai ver O que a gente consegue fazer Muito obrigada pela audiência Em Petrópolis Ou na sul da cidade Ou no centro sul da cidade A gente vai aí Fazer uma reportagem Agora deixa eu chamar A atenção aqui diretor Antes do diretor Me dar o comando Aqui para o próximo passo Aqui no nosso programa Da comunidade Além de resolver O problema De colocar a iluminação Ela trouxe uma outra denúncia Constantes furtos Da lâmpada de LED Tem que achar um jeito Infelizmente Porque a vida é assim A gente resolve um problema E cria outro Resolve o problema Da iluminação pública É mais econômico Para o cidadão Porque somos nós Que pagamos A taxa de iluminação pública E aí Precisa resolver o problema De proteger a lâmpada Porque o Aladim Está atacando O Aladim Está atacando Está roubando a lâmpada Para ver se tem gênio 11 horas e 45 minutos Vamos mudar de assunto Porque o Emerson Santos Vai trazer mais uma dica Para a gente No nosso Minuto Oferta Que está no ar Show dos Calçados Quem tem preço Tem tudo No Minuto Oferta E essa semana é especial Viu, telespectador Para você comprar o Calçados Para a sua filha Para o seu filho Para a família inteira O Lucas está aqui Para falar de ofertas E novidades Estamos na loja Show dos Calçados Da Marechão Da Hora Da Hora Estina Cacatina Agora na promoção É isso aí Para você presentear Também Tem outros modelos Aqui para você Vim aproveitar Tem esse também Aqui na Super Oferta E promoção E mais um produto Imperdível Para você Comprar e aproveitar É claro Hoje Aqui na loja Show dos Calçados É Modelo da Moleca Agora na promoção De R$ 105 Você vai pagar Apenas R$ 84 Várias cores Para você Tem o preto Tem o amarelo O verde Para você Combinar no seu estilo Você gosta Para você Nos fins de ano É isso aí Olha só De R$ 105 R$ 84 De R$ 105 Por R$ 84 Está barato demais É por isso Está todo mundo Aqui aproveitando Comprando E economizando Vamos de mais uma oferta Para você Aproveitar esta semana A semana maravilhosa Para você Vim comprar E vamos mostrar Esse produto maravilhoso Aqui Salto da Visano Na promoção Aqui Várias cores para você De R$ 108 Você vai pagar Apenas agora R$ 75 No desconto Aqui Os sapatos de qualidade Visano Salto Nessas duas cores Para você Promoção Pode vir aqui Aproveitar Toda a promoção Loja toda com promoção Agora de R$ 30 R$ 40 R$ 50 R$ 60 E as formas de pagamento É no dinheiro No débito No crédito Vai lá Se você parcelar Tem um desconto Especial para você Para pagar a vista Tem um desconto Legal Bacana Está todo mundo aqui Os vendedores Os clientes também Estão aproveitando Economizando Paulo amigo Um abraço Meu amigo O nosso gerente Aqui da loja Olha Pede um descontinho Do Paulo Que o Paulo dá desconto Não dá Paulo Olha aí Procura nosso gerente Lucas um grande abraço Para você Deixa eu encerrado aqui Da loja Show dos Calçados Quem tem preço Tem tudo Só para você Se localizar Está aqui os vendedores Nossos amigos Aqui Eu estou aqui Na rua Marechal Deodoro Aqui no centro de Manaus A famosa rua Do Bate Palma Pois é Aqui no Show dos Calçados Olha Olha o que mulher O que foi O que foi Tá rindo Seguinte Vamos com o intervalo comercial Daqui a pouco A gente volta Com o programa Da comunidade Não sai daí não Tchau 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 Tchau